O Palmeiras B perdia o jogo para o Juventus por 2 a 0 quando o Diogo entrou em ação. Depois de marcar dois gols e empatar a partida, o meio-campista vestiu a camisa 1 para substituir o goleiro Borges expulso. Aos 49 minutos do segundo tempo, o cidadão soltou a bota da própria área. Pronto! 3 a 2 Palmeiras B. Resultado que classificou o time para a segunda hora do Campeonato Paulista, graças a Diogo, o primeiro meia-goleiro artilheiro da história do futebol.